Alojado já os os pintainho aí no tar de jesuitas positivo salve salve galerinha, salve salve rapaziada, salve salve família ta começando mais um vídeo, filmando uma conexão ta bom saindo aí dos jesuitas já fizemos as duas entregas aí, fizemos uma lá de 24.500 outro aqui de desertéis 1500 tem esses pneus aí não entendi, quando eu vinha não vi esses pneus pneus aí nem sei, dá pra vocês aí tá bom, estamos saindo daqui de boaça pegar só um pouquinho de estrada de chão até ali no asfaltinho, daí anda 2 metros de asfalto pega mais uns 500 metros a mais de cada estrada de chão depois 10km de asfalto até chegar lá na cidade mas tudo chique show, graças a Deus aí 10 para 5 estamos saindo aqui jesuitos, lá uns 400km até em casa 6, 7, 8, 9, 10 é uma meia noite, eu to no QTH sossego ali no caos ai, positivo lá no outro aviar eu nem filmei lá nesse aqui também eu não ia filmar saindo tão aqui mas aí pensei, vou filmar mas eu vou filmar porque que eu não vou filmar, eu vou filmar olha o pneu aí da furizada que tava jogando bola já parou, tá ali mijando porco haha tava mijando ali, ainda bem que não pegou né vamo que vamo aí ó cara eu gosto do clima daqui tá calor, tá quente aqui vamo ver quantos graus tá aqui 31 graus tá mas eu gosto cara me dá saudade o tempo que eu morava com meus familiares lá no negócio de Mato Grosso sorriso Mato Grosso cara é muito massa cara não sei o povo daqui parece que é mais sim prão sabe passei ainda ali tipo eu não vou passar bem pelo centro né vou passar pela avenidinha ali no canto das jesuítas mas tipo já ó ali ó aquelas agora não deu pra filmar não sei cara ó aqui ó muito parecido com o Mato Grosso cara muito parecido com o Mato Grosso o povo tudo senta no meio da rua nas calçadas toma um chimarrão ai isso aqui é apertadinho hein toma um chimarrão conversa tem espesanhada de manga tipo é diferente tá ligado o ambiente aqui lá aquela meu Deus do céu cara aquela cidade lá ó não sei se dá pra vocês ver deixa eu puxar um zoom aqui mais 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 4 lá ó aquela cidade lá é ruim de segurar no zoom ainda mais balançando assim acho meio que quase parar aqui lá tá vendo aquela cidade lá lá é Formosa do Oeste Universitivo Formosa do Oeste já fiz entrega lá no Formosa e agora que nós vai ali jesuíto jesuíto do Assis Assis Toledo Assis já fiz também entrega já posei ali em Assis é da hora vou filmar o centro lá mostrar pra vocês onde eu fazia entrega tá bom que eu disse então aqui parece que é mais legal é o clima bastante é perto do Mato Grosso já aqui né cara daqui ali na Divisca Mato Grosso é o que? uns 150km talvez não sei mas sei lá cara o ambiente aqui é mais legal os espaços assim tipo não é que nem onde nós mora Coronel, Pato Branco, aqueles lados aqueles lados se tu sentar na rua tu é vagabundo tá aqui fazendo o que? cuidando a vida dos outros se tu sentar meio que na calçada da casa o povo já fica olhando de travessos vai pôr lugar poeira tio não não vai tipo ficam tudo já olhando cara feia sabe se tu deixar uma cadeira fora da casa já robam e pra cá não cara pra cá é que nem o Mato Grosso os povos fazem banco nas calçadas pra sentar os caras fazem banco pra você sentar ali não pra você né pra zona da casa e sentam em uma cadeirinha diferenciada de de ficar nas calçadas pode deixar o que se quiser fora de casa ninguém rouba é da hora cara é da hora então vamos que vamos tá longe ainda pegar aí os 9 quilômetros lá no fundo pegar aí os 9 quilômetros aí desse asfaltinho e sobe e desce daqui a pouco começa sobe e desce sobe e desce bateu um carrinho cheio de caco de vidro de para-brisa ali daqui a pouco começa sobe e desce sobe e desce quer ver ó aí ó chega a dar um negócio no estômago isso aqui ó montanha-russa estilo montanha-russa ó nossa já vai dar 5 minutos depois tchau obrigado tudo de bom aqui ó tá rápido aqui ó pra mim ver eu não sei se esse pé não é de café cara eu acho que é de café esse trem aqui eu acho mas não tem uma fruta aqui mas se eu não estiver enganado eu não sei se não é um pé de café porque aqui aqui tem bastante café tá ligado espiazada vindo ali empurrando a moto quer ver coitado espia ali tem aqui nessa região tem bastante café eu acho que isso aí é um pé de café rapaziada espiazada passar aí ah não pegou a moto o coitado antes tava empurrando a moto do outro aí ó vamos fazer um um kodak aqui pera aí 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 ó agora vamos acelerar como eu falei pra vocês pra quem não conhece eu não quero mentir deixa aí no comentário pra quem sabe pra quem conhece mas eu acho que isso aqui é pé de café porque essa região aqui é bastante famosa pelo café eu sei que daqui tem bastante café ó vou entrar na roça aqui eu acho que isso aqui é café não tenho certeza só que não tem nada de fruta mas é pra ser um cafezal isso aqui gostei rapaziada acelerar agora e parei só pra mostrar pra vocês hein tá do pé da plantação de café se eu não tiver enganado se eu tiver enganado e alguém saber põe nos comentários pra nós ficar sabendo positivos vamos arrochar o carro bitrem encostado bitrem encostado é o 103 não tá mais aí que tava antes aí ah tá aqui agora ah não é engatando a bicaçamba aí eu acho é massa doido eu acho é massa doido já tão chegando na cidade esse vídeo vai ficar longo ou eu corto ele em duas partes eu não sei eu vou fazer um vídeo aqui passando jesuítas e depois eu vou fazer um vídeo passando assim chateaubriand porque China que que nós quer saber que você passando jesuítas assim chateaubriand tô nem aí se vocês querem saber ou não ah mentira é porque daí assim eu crio conteúdo galera olha como é diferente as estradas aqui ó ó ó eu não sei é de parecer diferenciado ó o Piazinho vai rindo a calçada uau hi 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 não sei cara aqui parece que é diferente uau ó viu os cara cumprimenta a gente não é que nem ah nem vou falar que cidade mas aqui é diferenciado aqui é mais da hora vai eu lembro quando fazia douradinho naqueles lados ali São Tomé, Japurá São Jorge Patrocínio Umarama, Cianorte ó os caras deixam o carro em cima da calçada não tem problema entendeu agora se for lá na cidade se deixar um carro que nem a cano ó o coarcinho ali é multa na hora certeza eu falei quando eu fazia essas regiões eu gostava meu pai do céu eu gostava de fazer só que é calor pra cá galera azei sete horas da manhã uma vez que eu tava lá em Douradina sete horas da manhã eu já tava vinte e oito graus no calço é da hora ó essas cadeiras que eu falei ali ó não as de plástico com a outra ali azul ó não não deu pra ver bem vamos ver daqui a pouco eu acho mais casa vocês vão ver mais lá pro centro da cidade não é bem o centro né o centro é avenida de lá ó esse postinho aí eu entrava ali pra ir fazer o mercado tem ali no fundo é gelou o coração né madrão ó o povo conversa na rua entendeu ó ficam tudo sentado no calço ó essas cadeirinhas ali que eu falei viu é diferenciado o bagulho aqui cara eu vou vim morar pra cá vou pedir a conta e vou vim morar pra cá eu não sei cara aqui parece que é mais esses lados aqui perto do Mato Grosso são velho velho é diferenciado é diferenciado quer ver daqui a pouco eu acho que é na outra ali é a vinda principal ó tinha umas farmácias que eu fazia depois daquela lombada à esquerda se eu não tiver enganado tem um depósito de mercado que eu fazia entrega ali não quero mentir pra vocês mas ainda que aquele carro virou quer ver vai ter um um portãozão de lata se esse caminhão não incomodar olha ó falei olha lá o portãozão de lata ô filho da puta ali ó olha lá o portãozão de lata viu mercado rosa e azul ali ó fazia entrega ali naquele mercado ali arrasou é que eu lembro dessa região eu falei pra vocês eu lembro você tá maluco aí ó tamo na rota mais ou menos de caminhão digamos pra quem vem de 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 formosa aqui a rota de caminhão tá bom cadê ó a galera que tava antes mas vai tio vai o boca de galera ó aí daí tem os barzinhos aí esse aí faz anos que tempo que eu vinha pra cá tem isso aí ó mas eu passei já por aquele povo sai da frente tia zarada me dei licença vem passar daí derruba uns caras desde bike aí nós tem que ter respeito ó viu ó é pracinha aberta não tá entrando fechada é banco pra tudo que é lugar é carretinha de som viu é assim que funciona aqui o bagulho é diferenciado tá bom já estamos saindo da cidade ali já é o trânsito pegando pra direita fizemos trinta ó o cara coitado se deu janta já ali é do caminhão fazemos uns trinta e seis quilômetros tamo ali no assim chateaubri positivo então eu espero que tenha gostado desse vídeo vídeo sem lá não é muito bom meus vídeos mas tá bom tá bom mas não tá bom tava bom mas agora parece que piorou ah o outro aviário eu vim de lá ó vim de lá asfaltinho até lá no aviário peguei 150 metros de estrada de chão eu vim de lá tá dando que tá vindo aquele bolzão lá positivo então vamos arrochar aqui em busca do tá vindo pra cá aquele carro lá não vamos aqui em busca do assiste a chateaubri positivo depois eu faço um vídeo chegando no assiste a chateaubri positivo é nóis beleza tchau vai Boa!